A Mãe Foi por mim escolhida E o meu gosto É o melhor E esta é A canção mais feliz Feliz eu Que a posso cantar É o meu maior Grito de vida Foi o seu grito O meu despertar Canção de manhã sorrir Canção, verso de embalar No dia de dormir Mão, ternura, aconchegar Canção de manhã sorrir Gosto de bem ouvir Voz e imagem de sonhar Imagem viva, lembrança Que faz de mim a criança Que gosta de recordar A minha mãe A mãe mais amiga Certeza Com que eu posso contar E nem por isso Sou a imagem que queria Mas sempre Me soube aceitar Razão de mãe a dizer Mãe, cuidado ao conselhar Os cuidados que hei de ter As defesas a cuidar Saudade-me a escrever Carta que eu vou receber Notícia de me alegrar Cartas, visitas, encontros Nessa troca que nós somos Este prazer de trocar Canção de manhã sorrir Gosto de ver e ouvir A ternura de cantar Gosto de manhã sorrir Legenda Adriana Zanotto